É essencial para pensar políticas públicas e para mostrar o que é que os nossos jovens estão fazendo, tanto na área de computadores, videojogos, televisão digital, celulares, para a convergência de mídias. Isso nos ajuda a mostrar não só como o Brasil é criativo, como é essencial para o nosso desenvolvimento ter uma indústria de conteúdos digitais interativos no país. Aqui também a gente pode pensar projetos de não só as empresas terem olheiros para descobrir os talentos, mas nós, as diferentes áreas de governo, também ter esses olheiros e pensar projetos para essa garotada que é o nosso futuro.